Bom, e a gente começa o programa hoje com uma informação que tinha muita gente aí esperando, hein? Olha só, quer dar um up aí no seu visual? Então participe, gente, da segunda edição do quadro Loucas por Beleza do programa Vermais. Vai acontecer mais uma edição, sim, é a sua chance de ganhar esse presentão. É só você mandar a sua foto para o WhatsApp. Olha, presta atenção que não é o nosso número aqui de sempre, tá? Esse aqui é especial para o quadro Loucas por Beleza. Anota aí, 99112-5900. Anota aí, 99112-5900. Você tem que dizer o porquê você merece ganhar uma transformação e mandar a sua foto junto. Foto do sorriso, foto do rosto, pode ser mais que uma foto também, não tem problema, tá? Mas cuida para você mandar a foto e a sua história aí, dizendo por que você merece ganhar essa transformação. A produção aqui do programa vai escolher a resposta mais criativa e aí a gente vai realçar a beleza que existe em você. Não perde tempo, já participa com a gente aí.